Olá a todos, Marcos Teixeira com vocês. Estamos avançando cada vez mais na construção da nossa casa de conhecimento. Esse curso está baseado em uma construção de casa, onde você começou pelo alicerce, a gente construiu as paredes e agora a gente vai começar a colocar a laje no telhado. Se você perceber, quando a gente começou a construir as paredes, a gente passou para você sobre price action, só que a gente só passou suporte, resistência, linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Nós não passamos para você rompimento, faço rompimento, pullback. Por quê? Porque você não vai perder seu tempo operando nisso e isso é mais para quem trabalha com forex, criptomoeda, bolsa, que vai ter mais essa visão dessas movimentações, como por exemplo a movimentação de um pullback. Aqui a gente vai trabalhar na mesma vela ou na próxima vela. Então nós vamos buscar trabalhar o quê? No suporte ou na resistência. Vamos buscar trabalhar o quê? Na continuidade da tendência. Pronto. Tem esse conhecimento? Você já vai ter mais vitórias do que derrotas em opções minadas. Basta você conhecer as forças que atuam na vela e você já conhece isso. Agora nós vamos te colocar um auxiliar. Vamos te apresentar um auxiliar de tomada de decisão. Esse auxiliar de tomada de decisão é um indicador. A gente está começando agora na nossa construção de casa. do conhecimento? Fazer a laje e o telhado. E a laje e o telhado é a parte maior da casa. É onde você, na laje e no telhado, você consegue ter uma visão ampla. E é o que vai acontecer agora. Você já tem diversos conhecimentos que vêm lá desde o fundamento da construção da parede e agora você vai ter um auxiliar de tomada de decisão que vai te ajudar em muito a você fazer uma entrada ou não quando você observar, por exemplo, numa tendência de alta, uma vela de impulso. Você vai ter esse indicador. A gente vai te apresentar indicadores nesse momento. E você vai ter esse indicador para te ajudar na tomada de decisão. O primeiro indicador que eu quero te mostrar é um indicador de ímpeto. Ele demonstra algo muito importante. O momento da exaustão da vela. Isso é de extrema importância. Você saber se aquela vela está no momento de exaustão ou não. Se você está numa tendência e a vela está no momento de exaustão, você vai dar continuidade? Claro que não. Porque provavelmente vai haver o quê? A reversão. Ela vai reverter. Ela não vai continuar. Então, você precisa ter esse indicador para te auxiliar. Então, vamos lá. Você vai vir aqui em indicadores. Você vai em ímpeto. Em ímpeto, você vai procurar o RSI. Esse indicador aqui. RSI. Eu já fiz várias experiências da abertura do RSI. Aqui, quando fala sobre compra, é a parte de cima. Sobrevenda é a parte de baixo. Ele está com uma abertura da paralela de 70 a 30. Você pode colocar qualquer tipo de abertura, tipo 99.1. Se eu aplicar aqui, olha como é que vai ficar essa abertura. 99.1. Ele está muito aberto. Está vendo? Aí, se eu vier aqui nas configurações e botar, por exemplo, 85.15 e aplicar, ele já fechou mais. Já está mais próximo à linha. Se eu vier aqui e colocar 70 a 30, que é o padrão dele, ele já me indica que está próximo à exaustão, esse movimento aqui, dessa vela. Para cima, está próximo à exaustão. O ideal, depois de tantos testes, eu cheguei ao ideal, que é 75.25. Que ele fica em uma abertura que, geralmente, quando ela é rompida, realmente está caracterizando uma exaustão. Está ok? Então, é desta forma que esse indicador trabalha. Ele trabalha te mostrando a exaustão do movimento da vela. Aqui, por exemplo, a gente está quase numa exaustão de movimento de vela. Está quase numa exaustão de movimento de vela. Então, toda vez que esta linha passar a sobrecompra ou passar a sobrevenda, significa exaustão. Aqui, por exemplo, nós tivemos ele passando a sobrevenda bem aqui nessa vela. Entrou em exaustão, a próxima vela subiu. Está vendo? Então, juntando o momento de exaustão com os conhecimentos que você já tem sobre a atuação de força de vela, você vai conseguir fazer grandes operações. É importante manter o normal. Você já aprendeu a marcar o suporte de resistência. Aqui, a gente vai marcar a força vendedora que existe aqui dentro. Bem aqui. É isso aqui. A força vendedora está exatamente aqui. E a gente tem esta vela aqui sendo uma vela de exaustão e não uma vela de força. Se esta vela aqui é uma vela de exaustão, o que vai acontecer aqui? Provavelmente vai descer. Provavelmente vai descer. Vamos ver se ela sobe um pouquinho para eu tocar para baixo. Provavelmente vai descer. Então, ele vai te auxiliar, esse indicador, a você tomar uma decisão. Então, você já aprendeu o que é uma vela de exaustão. Isso aqui é chamado de vela de força. Mas, no topo, ela é o quê? Vela de exaustão. Certo? No topo, ela é vela de exaustão. O RSI vem e fala assim para mim. Essa aqui é uma vela de exaustão porque ela está na sobrecompra. Ela está com exaustão. Se é uma vela de exaustão e ela está com exaustão, o que vai acontecer? Essa próxima vela aqui vai descer. Então, você já consegue fazer grandes operações com o auxílio desse indicador. Você está no topo. Você fez o price-7 comum. Marcou ali o topo. Você está no topo. Chega nesse topo essa vela aqui que, em teoria, seria uma vela de força. Mas, no topo, ela é chamada de vela de exaustão. E aqui me indica que está em exaustão. O que você faz? Toca para baixo. Então, assim, é muito importante o uso do indicador para te auxiliar na tomada de decisão. É muito importante. Aqui, me deixou uma new low. O que vai acontecer? Se aqui está em exaustão, está dando continuidade. E essa aqui foi uma vela que deixou o espaço ser preenchido. O que vai acontecer aqui? Vai descer. Então, eu teria duas operações aqui. Que acabou que eu estava te explicando. Não deu tempo de eu fazer a operação. Eu te falei que essa aqui é descer e desceu. E eu estou te dizendo que essa aqui é uma new low. Provavelmente que vai acontecer. Esse espaço aqui vai ser preenchido. E aqui vai acabar vermelho. Está ok? Isso tudo, eu consigo enxergar pelo conhecimento que eu tenho de forças na vela. E tem uma confirmação com esse indicador. Que é o RSI. Que me mostra o momento de exaustão do movimento de subida. Então, aqui era mais uma vitória. Então, eu teria tirado duas vitórias aqui. Mas, como eu estava te explicando, eu acabei não fazendo a operação. Mas, se eu não estivesse te explicando, era a operação certa aqui. Eram duas vitórias seguidas para mim. Tranquilíssimo. Então, aqui você viu como que você vai enxergar a exaustão em uma tendência de alta. Quando ela está subindo. Vamos ver se a gente consegue ver aqui algum que está no momento de descida. Se a gente consegue ver algum que está no momento de descida. Aqui ainda não está. Vamos ver algum que a gente consiga enxergar que esteja no momento de descida. Aqui está no momento de descida. Está quase entrando em uma exaustão. Basicamente, já está em uma exaustão. Agora, vamos ver se tem algum passado dele aqui. Onde a gente consegue enxergar o momento que ele está. O passado que tem é cá atrás. Cá atrás, a gente tem um passado bem aqui. Que era uma área de venda. Mas, depois, eu vou deixar em azul mesmo. Porque ele era uma área de venda. Mas, agora ele está vindo como uma área de compra. Está vendo? Ele está vindo como uma área de compra. Isso aqui seria o que a gente chama de pullback. Entrou em exaustão. E ele tenta romper essa área. Que antes era uma área de venda. Depois, se tornou uma área de compra. E não consegue romper. Então, ele está aqui já mostrando que essa vela aqui de força. Na verdade, é uma vela de exaustão. Então, se ela é uma vela de exaustão. Provavelmente, o que vai acontecer? Ela não vai continuar em movimento. Ela vai subir. Vai subir. Se ela vai subir. O que vai acontecer aqui? Esse daqui vai dar vitória para a gente, tocando para cima. Dependendo de como essa vela acabar, ela vai continuar subindo. Dá para dar uma outra entrada. Então, é importantíssimo o auxílio desse indicador. Juntamente com o que você aprendeu de price action. Juntamente com o que você aprendeu sobre a atuação de força na vela. É importantíssimo o auxílio desse indicador. Aqui ele deixou uma new high. Ou seja, mas essa vela está muito pequenininha para a gente acreditar que ela tem muita força para continuar subindo. Como isso aqui é um movimento de alta. Aqui a gente está em um movimento de alta. E aqui está fazendo uma correção. Provavelmente, ele vai continuar nesse movimento de alta. Mas essa vela não me apresentou força suficiente para eu acreditar que aqui vai continuar subindo. Então, eu fico parado. Não faço nada. Não faço nada. Eu fico parado. Ela não me apresentou força suficiente. Ela foi uma vela pequena e ainda com rejeição. Ou seja, se ela fosse uma vela grande com rejeição, aí sim ela teria me apresentado força. Ela não me apresentou força, então eu não vou colocar para cima de maneira nenhuma. Mas assim, o que eu queria te passar nessa aula era isso. Que você tem esse indicador para te mostrar especificamente o momento de exaustão de um movimento. Momento de exaustão de um movimento. Se você está no movimento de tendência de baixa, você vai conseguir enxergar a exaustão. Se você está no movimento de tendência de alta, você vai conseguir enxergar a exaustão. Então, aqui por exemplo, não estamos em exaustão. Ela está aqui dentro do canal querendo ir para a exaustão. O que é o ideal para mim? Que essa vela desça e venha buscar essa região aqui. Venha buscar essa região aqui. Está vendo aqui? Venha buscar essa região aqui. Ela desce e venha buscar essa região aqui. Se ela descer e vir buscar essa região, maravilha. Se ela descer e vir buscar essa região aqui, mais perfeito ainda. Se ela descer e buscar essa região aqui, que é exatamente o fundo originário, vai ser maravilhoso. Se ela descer e buscar essa região aqui, vai ser maravilhoso. Ela está agora nessa região aqui, que era um topo, que foi rompido e agora está virando o quê? Um fundo. Está virando um fundo. Pode virar um fundo. Mas o ideal para mim é que ela rompa e venha buscar aqui. Ela vindo buscar aqui, ela rompendo, ela vai entrar em exaustão mesmo. Porque aqui ela ainda não está em exaustão. Aqui ainda não está em exaustão. Eu preciso que ela rompa e desça para vir buscar essa região aqui. Ela vindo buscar essa região aqui, entra em exaustão legal. Aí a gente dá uma entrada leve, tranquila e sai com a vitória. Então, esse indicador, ele vai te ajudar muito na tomada de decisão. Ele vai te ajudar muito na tomada de decisão. Então, você tem que ter esse conhecimento desse indicador, que é o RSI, atuando com 7525. Que é a abertura padrão, assim, que quando ele rompe essa abertura, geralmente ele está em uma exaustão real. Aqui, está vindo para uma vela de força. Se ela subir mais, subir até aqui assim, não deixar pavio, ou deixar um pavio muito pequeno, pô, dá para tocar, entendeu? Dá para tocar. Aqui, ela está querendo fazer uma vela de impulso. Ela teria que descer e terminar vermelha aqui para fazer uma vela de impulso, né? Mas, ó, terminou assim. Isso aqui me diz alguma coisa, não me diz nada. Eu não posso operar aqui. Provavelmente, essa vela aqui vai continuar vindo buscar aqui para entrar na exaustão definitiva, tá? Mas, aqui não me diz nada. Aqui é uma new high. Não é uma new high. Isso aqui não está me mostrando força para subir. Essa vela aqui não me mostra força para subir, tá? Agora, o que a gente precisa é o quê? Que ela desça. Aí você fala, ah, mas então por que você não está indo para baixo? Porque seria na sorte. Só que eu estou fazendo uma previsão por conhecimento gráfico, de muito tempo, operando. A gente já sabe que quando chega nesse movimento aqui, assim, a gente consegue entender. Ó, essa vela aqui não vai me dar lucro, não. Sabe? Pô, então vamos segurar. O que vai me dar lucro? É esperar essa vela chegar aqui embaixo. Aí vem aquela paciência. É quase uma coisa de monge, né? Você vai ficar aqui tranquilão, esperando o movimento vir, esperando entrar em exaustão para poder aí sim fazer a tomada de decisão com base nas forças da vela. Você vê que ele não está conseguindo romper essa parte. A luta toda aqui é para romper isso daqui. Ele não está conseguindo romper, tá vendo? Ele não consegue romper. A luta toda é para romper isso daqui. Agora, se ele romper isso daqui, ele vai vir buscar aqui embaixo. Aí ele vai fazer o quê para mim? Ele vai me dar o que eu quero. A exaustão do movimento. Aí ele me dando a exaustão do movimento, aí sim eu faço a operação. Então é dessa forma que você vai agir, tá? Tem que agir sempre dessa forma. A gente conseguiu ver aqui, é aqui, né? Deixa eu fechar essa. A gente conseguiu ver aqui direitinho, né? A exaustão, o momento certinho, ele descendo. Depois ele descendo aqui. Seriam duas vitórias aqui. E agora, ó. Ele não está em exaustão e rompeu essa região, tá vendo? Com uma vela de força. Poxa, e não está em exaustão. Mas está muito próximo ao quê que eu falei? Ao topo. O plano está muito próximo ao topo. Você tem que ter o outro indicador que ainda a gente vai aprender para poder te mostrar a força da tendência, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele chegou nessa área, entrou em exaustão. Essa aqui é uma vela de exaustão, tá? E ele entrou, quase que entrou na área, que é essa área aqui. Ele ainda pode querer buscar essa área mais um pouco abaixo. Então, eu vou segurar. Vou esperar um pouco, tá? Vou esperar um pouco. Vou ver como é que essa vela aqui vai terminar. Essa vela, ela tem que terminar de forma que ela me mostre muita força para subir. Se não, eu não toco para cima ainda. Principalmente porque eu estou em OTC, tá? OTC, a maior parte das pessoas que estão operando não tem o conhecimento adequado para fazer esse tipo de leitura. Esse tipo de leitura no mercado aberto, batata. Vai ter vitória, tá? Vamos lá. Vamos aguardar. Vamos aguardar aqui. Como eu estou em OTC, peraí. Como eu estou em OTC, vamos brincar, mas brincar de leve, né? Vamos brincar, mas brincar de leve. Vou até fazer o seguinte, ó. 4, 0, 5, 6, 8. Vou deixar ali inteiro. Você vê aqui, ó. Ele não me apresentou nada que dissesse que ele vai subir, certo? Ele não me apresentou nada que dissesse que ele vai subir. Mas ele tem condição de continuar descendo? Pelo indicador, não. Ele já está em exaustão. Pelo indicador, ele já está em exaustão, entendeu? Então, eu vou entrar para baixo acreditando que ele vai continuar descendo? Não, de maneira nenhuma. Não vou fazer isso. Pelo indicador, ele já está em exaustão. Então, se ele já está em exaustão pelo indicador, o que eu tenho que esperar? Me vir uma vela explodindo para cima, falando assim, ó. Agora eu vou subir. Então, é só isso que eu tenho que esperar. Mais nada além disso. Mais nada além disso. Um outro ponto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Já tirou lá de cima. O outro ponto que ele tem aqui é esse aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó o que ele está querendo me dar, ó. Ó o que ele está querendo me dar, ó. Ó, ó. Ó o que ele está querendo me dar. Olha lá, ó. Ó, ó. Pô. Acabou. Ele me deu uma vela que falou assim, ó. A partir de agora, a força vendedora não tem mais poder aqui. Quem tem poder sou eu. Força compradora. Só tenho força para subir. Eu estou chegando. Ele ficou em exaustão e eu cheguei botando para subir. Foi o que a força compradora fez aqui para mim. Pronto. Leitura de força de vela. Leitura de força de vela. A força compradora veio e falou assim, ó. Ó, ó. Eu vou subir. Eu tenho força para subir. Leitura de força de vela. Pronto. Entrada. Então, esse indicador, ele está sendo o meu auxiliar na tomada de decisão. Por que o meu auxiliar? Porque antes eu marquei o quê? Suporte e resistência. Eu fiz o price action. Antes eu fiz o quê? Eu avaliei a tendência. Eu verifiquei uma vela de força que no fundo é chamada de vela de exaustão. Aí eu verifiquei o indicador mostrando que realmente é que era uma vela de exaustão. Aí o que acontece? Olha só. Entrada tranquilíssima. Vitória tranquilíssima. Certo? Beleza? Perfeito? Então, fica essa aula aí para você. Aprenda a operar com tranquilidade e paciência com o conhecimento que você já adquiriu até agora nesse curso. Curso totalmente gratuito. Deixa eu te pedir. Inscreva-se no canal. Like. Joinha. Me ajuda a crescer. Ser o canal maior do Brasil que está do mundo. Beleza? Tamo junto? Então, até o próximo vídeo. Joinha. 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 Obrigado.